Esta foi a quinta visita que o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos faz ao Brasil desde 2009. O Sheikh Abdullah Bin Zayed Sultan Al-Nayan foi recebido pelo Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, no Itamaraty. E durante o encontro de trabalho bilateral, os chanceleres trataram de temas como comércio, investimentos e cooperação técnica, além de assuntos de agendas regionais e globais. E durante o encontro foi assinado um acordo que deve impulsionar o turismo entre os dois países. Brasileiros e cidadãos dos Emirados Árabes Unidos não vão precisar mais de visto para viagens turísticas entre as duas nações. Outro acordo assinado traz mais segurança jurídica para as empresas aéreas voarem entre os dois países. Junto com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos são os maiores compradores de produtos do Brasil na região do Oriente Médio. O Itamaraty estima que entre 7 mil e 10 mil brasileiros vivem no país. Entre 2000 e 2016, o intercâmbio comercial entre Brasil e Emirados Árabes Unidos registrou crescimento de quase 800%. Só no ano passado, o comércio entre os dois países passou de 2 bilhões e meio de dólares, com saldo positivo para o Brasil em quase 2 bilhões de dólares. Por meio de seus fundos soberanos, a estimativa é que o país árabe tem investimento de 5 bilhões de dólares no Brasil. Mais de 30 empresas brasileiras têm escritório nos Emirados Árabes Unidos. À tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos foi recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto.